Carlos, como que você embala os móveis? Você usa pano? Você joga papel? Você usa papelão? É caixa? É plástico? Como que você faz? Pois é, hoje o papo vai ser como que a gente faz a embalagem dos nossos projetos. Beleza? Então vem comigo que você vai acompanhar o passo a passo. Fala Marceneiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Marceneiros de Sucesso. Então hoje o papo é embalagem e eu vou mostrar para vocês com esse homezinho que está aqui como que a gente faz a embalagem dos nossos projetos aqui na Tramar. Beleza? Então, um dos pontos importantes que vale a pena a gente lembrar é o seguinte. A embalagem não é pura e simplesmente para você embalar o móvel. A embalagem que você faz fala muito sobre o seu trabalho. Se você leva um móvel bem embalado, com plástico, tudo novinho, limpinho, bonitinho, o seu cliente, na hora que ele receber o projeto na casa dele, ele já vai avaliar de uma forma diferente. Ele já vai olhar para aquilo e já vai pensar, pô, o cara é cuidadoso. O cara está tendo cuidado com a minha marcenaria, com os meus móveis. É mais ou menos a mesma referência de um carro. Quando você vai comprar um carro novo, você chega, ele está todo embaladinho lá, com aqueles plásticos, plástico no banco e tal. Você vai pegar o carro e vai olhar assim, pô, novinho. Agora, quando você vai pegar um carro que já não é mais novo, ele geralmente está lá, na rua, tomando um solzinho, né? E, às vezes, está com uma amassadinha aqui, outra ali, é o que você já espera. O nosso trabalho é basicamente a mesma coisa. Quando o móvel vai bem embalado, bem cuidado, todo certinho, a chance de você ter reclamação, a chance do cliente ficar catando defeito é muito menor do que se você chegar com os trem tudo empilhado de qualquer jeito, com um monte de pano passado e corda em cima. Beleza? Então, parar de papinho e vamos lá. Basicamente, hoje, para embalar, a gente usa fita, né? Claro, obviamente, algumas fitas, plástico bolha, tá? Eu compro plástico bolha no rolo, soprador térmico e cantoneira. A grande maioria dos nossos móveis já saem daqui montados. Como vocês estão vendo ali atrás, já vão os módulos tudo pronto, ok? O máximo que a gente consegue levar pronto, a gente leva pronto. Para chegar lá e só colocar no lugar. Isso reduz o nosso tempo de entrega, consequentemente, o tempo na casa do cliente, o custo, o tempo de produção. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, geralmente, quando a gente está fazendo um móvel tamponado, que são móveis mais detalhados, a gente manda com essas sapatinhas aqui embaixo. Por que dessas sapatas? Essas sapatinhas são para quando a gente colocar no caminhão, quando a gente estiver fazendo o transporte, propriamente dito, o MDF em si não machucar e ir apoiado nessas sapatas, elas vão funcionar como um pezinho e não vai morder nem nada no móvel que a gente está levando, ok? Segundo, vou virar aqui para vocês poderem ver. Porta, gaveta, tudo isso, só se houver um caso muito específico que isso não vai montado no lugar. Essas daqui são face-tock, né? Então, pronto, travou. O que a gente faz? Só fita a porta para não correr o risco de elas abrirem no meio do caminho e dar dor de cabeça para a gente. Pronto. Vou fritar do lado de cá. E foi. Essas fitas que a gente passa na cantoneira, elas são só para, enquanto a gente embala, enquanto a gente passa o filme, a cantoneira não soltar e não atrapalhar o processo da embalagem em si. Então, a ideia não é que ela fique segura mesmo, não, tá? As cantoneiras são basicamente papelão. A gente pega caixa de papelão, sobra de papelão lá no fornecedor e faz a cantoneira. É um pedaço de papelão, faz um corte e cola aqui na ponta. Uma gotinha de tecbond só para ela ficar quadradinha na posição. Essa cantoneira vai ser aplicada aqui, nas quinas do móvel, principalmente. A gente pega caixa de papelão lá no fornecedor e faz a cantão de papelão lá no fornecedor e faz a cantão de papelão lá no fornecedor. Essa questão do soprador térmico foi uma alteração que a gente fez no nosso processo no meio da pandemia. Como os custos dessa parte de embalagem em plástico, isso ficou muito alto, a gente fazia toda essa selagem, todo esse último acabamento aqui no plástico filme. Só que o plástico filme subiu demais de preço, porque a gente pagava 50, 60 reais, passou a custar 100, 150 reais. Então, haja visto o consumo que a gente tinha de plástico aqui na marcenaria, a gente acabou optando por comprar um outro plástico, um outro soprador térmico. A gente já tinha um, mas deu pau, a gente comprou outro. A gente comprou outro soprador térmico e começou a fazer essa selagem térmica. Isso aqui é o seguinte, você vai esquentar um pouquinho o plástico. Faz uma pressão um sobre o outro e ele funde. Ele vai colar um no outro. Acabou, já não solta mais. Só essa questão aqui, a gente conseguiu ter uma economia de mais ou menos uns 100 reais por entrega. Cada entrega que a gente fazia ia, em média, um plástico, um rolinho de plástico filme. Com a alteração para ir para o sofrador térmico, a gente teve uma redução de basicamente um rolo de plástico filme por entrega. Agora a gente usa só em caso muito específico, quando é coisa muito pequena. Então, essa questão de embalagem, para a gente aqui sempre foi muito importante. Por quê? Quando o cliente recebe o móvel todo seladinho, todo embaladinho, como eu disse lá no começo, além da sensação de cuidado que o cliente tem com a marcenaria dele ser muito maior, a gente passa a ter muito menos dor de cabeça em questão de falha na entrega, defeito. Até porque o cliente passa a procurar menos, né? Porque se ele vê que o móvel foi tratado com tanto carinho na embalagem, ele já não tem mais aquela preocupação de ficar catando, caçando defeitinho, caçando essas coisinhas, porque viu que foi feito com o maior carinho do mundo, correto? Deixa eu terminar de embalar esse móvelzinho aqui. Então, vamos lá, vamos lá. Bem, gente, é isso aí, tá aqui, esse daqui é o nosso processo de embalagem, assim que é feita a embalagem aqui na marcenaria, você vê que fica o móvel todo seladinho, não fica nada sobrando, não fica nada garrando em lugar nenhum. Então, nossa taxa de dano é zero, a gente dificilmente, só se alguma coisa cair que a gente tem algum problema, mas em condições normais, com frete, mesmo você pagando aquele chapa pra carregar, mesmo você fazendo tudo terceirizado, a nossa taxa de dano é muito baixa. E aí, pense no seguinte, quanto que custa uma chapa hoje? Hoje uma chapa amadeirada, que é tamponamento, enfim, tá 300 e muitos reais, uma cinza, enfim, tá 330, 360 reais uma chapa hoje. Se você tá gastando aí uns 50, 60, 70 reais pra fazer uma entrega, não dá isso, porque, por exemplo, olha, um rolo de 100 metros de plástico bolha hoje, a gente tá pagando 90 reais nele, né? E esses 90 reais aqui, sai mais ou menos um real por metro. Dá pra embalar uma entrega boa, igual essa daqui que tá saindo, é um quarto, uma sala e uma varanda gourmet. São três ambientes. Esses três ambientes vão ser embalados com um plástico bolha, um saco de plástico bolha. O nosso consumo em dia, pra fazer a embalagem toda aqui, fica mais ou menos um dia embalando todo um projeto. O custo de material fica, vamos botar aí uns 90 reais, com tudo que a gente gaste pra isso, tá? Só que a nossa taxa de dano, a danificação de projeto, de imóvel, ou coisa do tipo, é zero. Então, Carlos, pô, mas é um custo muito alto, você gasta muito dinheiro pra embalar cada projeto. Primeiro, o cliente já paga por isso, porque o cliente espera receber isso daí, ele já conhece o nosso padrão de entrega. Segundo, esse custo, por mais que ele seja alto, ele se reverte em não ter dano, a gente não tem perda, tá? Não tem dano durante a entrega. A entrega sempre corre sem ter que trazer móvel de volta pra marcenaria, pra refazer, sem ter retrabalho. E, além disso, cara, a sensação, a experiência do cliente quando ele recebe o projeto todo embaladinho, todo protegidinho, tudo certinho, é muito superior. É muito diferente do que a concorrência normalmente entrega. Então, a gente quis até, pra vocês terem uma noção do tanto que isso não afeta o nosso faturamento, muito pelo contrato, isso afeta positivamente o nosso faturamento. A gente até pensou, cogitou em trabalhar com as cantoneiras de EVA, pra não aparecer esses papelão amarrado aqui. Só que as cantoneiras... EPA não, de EPE. Só que as cantoneiras de EPE, com essa crise, com a pandemia, dispararam de preço e tornou inviável a gente trabalhar com elas. E tá aí a forma como a gente trabalha aqui. Se isso foi útil, se isso faz sentido pra você, se você tem dor de cabeça, estresse com isso, tá aí uma coisa que você pode absorver no seu dia a dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like, de curtir, de deixar seu comentário. Fala pra mim o que você achou, se você acha que é loucura, se você acha que, pô, é bacana, que vale a pena. E se você é cliente, se você é consumidor final e tá aí assistindo o vídeo, me fala também se você gostaria de receber a sua marcenaria toda embaladinha assim na sua casa, tá bom? Ó, gente, forte abraço, até a próxima. E aí E aí